Eu quero que tudo seja como antes Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à lua Em direção à lua Pega as suas coisas e vem morar na minha vida Utens caras de tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo, quero ser seu ombro amigo Tu tens tudo que eu procurei Mas olha nós, às vezes tropeçamos Tem dias que quase caímos Mas olha nós, nós dois somos humanos Sorrimos, mas também choramos Quero que tudo seja como antes Em direção à lua Em direção à lua Luciano Gutierrez, doutor da senha Pega as suas coisas e vem morar na minha vida Tu tens caras de tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo, quero ser seu ombro amigo Tu tens caras de tudo que eu sonhei Utenes tudo que eu procurei Mas olha nós, às vezes tropeçamos Mas olha nós, às vezes tropeçamos Quero que tudo que eu sonhei Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à lua Em direção à lua Você quer se apaixonar? Então vem comigo Luciano Gutierrez, doutor da senha Sabe quanto tempo eu não te vejo Cada vez você é distante Mas eu gosto de você Mas eu gosto de você Por quê? Sabe? Eu pensei que fosse fácil Esquecer seu jeito frágil De se dar sem receber Só você Só você Não tem segredos A minha solidão A minha solidão por ela De se dar sem receber Só você Só você Não tem segredos Não tem segredos Não tem segredos Não tem segredos A minha solidão por ela Pra valer o meu viver Um dia eu vou estar sorrindo E você E você vai estar chorando Se liga nessa aí Luciano Gutierrez O dono da senha Vai 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 beijar outra boca De olhos fechado Pensando em mim Isso eu falo e garanto Porque eu já disse tanto Pensando em ti Todo amor que eu arrumo Me arromba ruína Aqui dentro de mim Porque sou pertencente Porque sou pertencente Lascado e doente De amor por ti Vai Você vai pagar Tão caro Essa ilusão Tá brincando Com fogo E com meu coração Cuidado Pra não acordar Tarde demais Vai Quando você voltar Vou estar te esperando Aí vou estar sorrindo E você está chorando Mas vou colar Mas vou colar Os pedaços Do seu coração Vai Você vai pagar Tão caro Essa ilusão Tá brincando Com fogo E com meu coração Cuidado Pra não acordar Tarde demais Vai Quando você voltar Vou estar te esperando Aí vou estar sorrindo E você está chorando Mas vou colar Os pedaços Do seu coração Vai Vai beijar outra boca De olhos fechado Pensando em mim Isso eu falo e garanto Porque já diz tanto Pensando em ti Todo amor que eu arrumo Me arrumba A ruína aqui dentro de mim Porque sou pertencente Lascado E doente De amor Por ti Vai Você vai pagar Tão caro Essa ilusão Tá brincando Com fogo E com meu coração Cuidado 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 Pra não acordar Tarde demais Vai Quando você voltar Vou estar te esperando Aí vou estar sorrindo E você está chorando Mas vou colar Os pedaços do seu coração Vai Eu quero saber por que você vem mudando esse modo de ser Você é de uns dias pra cá Agora Fale agora Fale agora Se ainda existe amor Vem pra mim E me diz então que sou teu Se ainda existe amor Pega em minha mão E me diz então que me quer Eu vim conversar com você Procurando saber O que foi que eu lhe fiz Eu peço Não deixa acabar Esse amor que você Dedicou sempre a mim Sei que o amor é igual Como o tempo que voa Se não lhe dei o bastante Meu bem me perdoa Me perdoa Me perdoa O que me quer Se ainda existe amor Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim Que sou teu Luciano Se ainda existe amor Pegue em minha mão E me perdoa Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim que sou teu Se ainda existe amor Se ainda existe amor Pegue em minha mão E me diz então que me quer Se ainda existe amor Pegue em minha mão E me diz então que me quer Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim que sou teu Pode vir Que eu quero você De pouca roupa Forte Case Produções Ai que delícia quer te ver De pouca roupa Ai que delícia quer Beijar a sua boca Ai que delícia quer te ver Embriagada e suada De amor De amor Fecha a janela Tranca a porta E liga o abajur Sussua a sombra Na parede Com seu corpo nu Encenação de excitação É um tensão Te ver assim Toda pra mim Amor E jogue o vinho todo No seu corpo Me chama pra eu ir Tirando aos poucos O som ligado baixo Lá no fundo Lá no fundo Faz você dançar Me jogue contra a porta do banheiro E pega e bagunça o meu cabelo E pega e bagunça o meu cabelo E fala sussurrando em meu ouvido Que vai fazer amor comigo Lúcia Luciano Dienes O dono da senha Fecha a janela Fecha a janela Tranca a porta E liga o abajur Sussua a sombra Na parede Com seu corpo nu Com seu corpo E sem relação Em relação de excitação É um tensão Te ver assim Toda pra mim Amor Amor E jogue o vinho todo No seu corpo Me chama pra eu ir Tirando aos poucos O som ligado baixo Lá no fundo Faz você dançar Me joga contra a porta do banheiro Me joga contra a porta do banheiro E pega e bagunça o meu cabelo E fala sussurrando em meu ouvido E vai fazer amor comigo E vai fazer amor comigo E vai fazer amor comigo